Bora pra análise com spoilers do terceiro episódio da série A Casa do Dragão. Galera, a gente vai comentar aqui tudo sobre esse terceiro episódio agora. E lembrando que a partir de agora, então, vai ser uma análise aqui com spoilers da série. E esse episódio que já começa com o Kragas da Harp tocando terror ali em Stepstones. Ele assim tá matando todo mundo, colocando escaranguejo pra devorar geral, tocando fogo nos navios, tá uma loucura. Essa aqui é uma área cheia de ilhas ali que ligam Westeros a Essos, né? E como é uma rota comercial, ou a passagem de uma rota comercial aqui, é uma área que acabou atraindo bastante atenção de piratas nessa região. E isso começou a incomodar demais a galera ali em volta. E aí o Kragas da Harp, que é ali o comandante do exército ali da triarquia, que são ali as três cidades livres juntas, ele começou a tocar o terror ali e começou a dominar aquela área e matar os piratas que estavam alocados ali. É, ele ficou conhecido aqui na história como o engorda caranguejo, né? O que que ele fazia, né? Ele prendia ali os piratas, né? Amarrava eles ali na beira da praia e esperava a maré alta subir pra matar eles afogados ali. Então ele era o engorda caranguejos por isso, né? Mas na série aqui é retratado literalmente como um cara que amarrava ali os piratas e deixava os caranguejos na pele dele meio que devorando os caras aqui. E pra quem tá um pouco perdido no que que é a triarquia é o seguinte, tem essa região ali de Stepstones, e aí as três cidades livres que se juntaram pra fins políticos e comerciais ali são então essas cidades que formam a triarquia. É Tirosh, Liz e Mir que se juntaram aqui nessa região, uniram forças, né? Pra conseguir ter um poder maior sobre essa área. E no começo, quando começou a treta ali entre os piratas e a triarquia em si, as pessoas que tinham que passar por ali pra fazer comércio estavam até achando bom lidar ali com a triarquia ao invés de com os piratas, que parecia mais perigoso ainda antes, né? É, o problema sempre é a ganância, né? Conforme aumenta ali o poder da triarquia, eles dominam mais a região, se sentem mais confortáveis ali em controlar aquela área, mais eles passam a cobrar pela passagem ali naquela região, né? Então isso aos poucos começa a incomodar algumas pessoas. E um dos que mais se incomodou com a situação ali é o Corlys Valerion, que é o Serpente Marítima, que assim, ele se recusou a pagar aqueles preços abusivos ali da triarquia, e aí ele começou a ter ali, desde os homens da frota dele mortos, os navios destruídos, então ele começou a se incomodar muito com isso. É, aí ele pediu ajuda pro Viserys, né? E o Viserys não deu muita bola pro pedido de ajuda dele, o Viserys tava mais focado naquelas tretas internas ali da família, aquelas tretas internas dos próprios Targaryen, né? E acabou não atendendo muito o pedido de ajuda. E logo no começo do episódio, a gente vê ali a aliança entre o Corlys Valerion e o Daemon, e resolveu então aceitar o pedido ali de ajuda que o Corlys fez. Agora a HBO mandou muito bem, porque que início épico aqui do episódio, que a gente tem o Daemon ali com o Caraxes ali, tocando fogo em geral ali, ajudando o Valerion, e dominando aquela área, atacando direto ali aquela costa, eu achei extremamente épica essa cena aqui. É, eu confesso que eu tô sedenta por mais cenas com dragões e fogo e guerra, eu realmente curti demais aí essas cenas aí desse episódio. É, o legal aqui é que os dragões não são a solução pra tudo, né? Porque a gente vê que mesmo usando o Caraxes, né, o Daemon, ele tem dificuldade de controlar aquela região, porque aquela galera ali do Engorda Caranguejo tem uma tática ali, que sempre que o dragão vai atacar, eles se escondem nas cavernas, né? Então é difícil mesmo com a supremacia aérea ali, eles dominarem aquela parte da costa, né? É, porque se pega na parte aberta ali, olha o Caraxes ia lamber todo mundo no fogo. Então eles tiveram que arrumar ali uma maneira de tentar lutar de uma forma, entre aspas, equilibrada ali, né? Levando em conta que tem um Targaryen com um dragãozão ali. E uma cena muito legal também é que a galera do Engorda Caranguejo usa flechas, né? Só que eles põem fogo na ponta das flechas pra tentar acertar o dragão, né? E aí tem uma cena ali que o dragão, ele levanta a asa como se fosse um escudo aqui e protege o Daemon, que eu achei muito maneiro. E antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, TikTok, os links estão todos na descrição do vídeo. Galera, lembrem também de dar like aqui nesse vídeo e quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd e com isso ter benefícios exclusivos aqui do canal. Depois de todas essas cenas aí com o dragão, a série corta pro Viserys com um salto temporal ali de três anos. Agora ele já tá casado com a Alicent, ele já tem o primeiro filho homem, o Aegon II e a Alicent já tá grávida ali do segundo filho. Bom, e agora que o Aegon II nasceu, né? Já tá todo mundo ali começando a considerar ele como o provável herdeiro do trono, né? Porque ele agora é o primeiro filho homem do rei, né? E aí a Rhaenyra já fica relegada ao segundo plano, já tá começando essa conversa. A criança mal nasceu ali, já tão pensando com quem que a criança vai casar, como é que vai herdar o trono, a criança aqui já não tem sossego, né? E a Rhaenyra tá sentindo ali que todo mundo em volta mesmo, né? Tá tentando ali já casar ela, já tão tentando arrumar outros planos pra realmente já afastar ela da ideia de ser herdeira do trono. E isso tá deixando ela muito amargurada e ela tá assim super revoltada com o Viserys. Então tá muito difícil ali dela até obedecer as ordens dele. É, a gente vê bastante essa tensão e essa disputa interna por poder aqui. Naquela própria cena em que tá o músico tocando ali com a Rhaenyra embaixo da árvore e aí chega a Alicent, a Rhaenyra diz, ó, pode ficar aí e tal, tua princesa tá ordenando. Aí chega a Alicent dizendo, não, tua rainha tá comandando, pode ir embora daqui, né? Eu gostei muito dessa cena, já mostra aquela tensão assim velada no ar. Não, e o que eu achei ainda mais curioso dessa cena é que a Alicent vira pra ela e diz, ai, mas as coisas não precisam ser assim entre a gente. Sim, mas depois de fazer uma demonstração de poder, de mostrar que a palavra dela é mais forte que a Rhaenyra, ai, ah, por favor, né? Ali eu achei bem intensa a cena e já mostra muito pra que caminho ali que essa relação vai tomar. É, o roteiro busca valorizar bastante aquela tensão da Rhaenyra ali, mostrando como ela se sente sozinha aqui nesse momento, né? Principalmente distante do pai, na relação com o pai, né? Desde a morte da mãe, né? Eu acho que elas se distanciaram bastante. E com a Alicent também, desde que a Alicent casou com o pai dela, né? E a Rhaenyra se sente ali revoltada quando ela vê que estão tentando casá-la com o Lord Jason Lannister ali, porque ela se sente realmente sendo retirada da ideia de ser herdeira desse trono. Agora é muito legal que tem um diálogo ali do Viserys com a filha, né? Com a Rhaenyra, dizendo Não, tu ainda continuou como herdeira do trono. O plano aqui não mudou, né? E a gente vê que ela sai assim, determinada, com sangue nos olhos, então, pra defender essa posição. E a cena dela ali, matando o Javali, foi realmente muito marcante. A gente vê ali que ela tá pra todas. Entrou no caminho dela, atravessou ela, ela vai pra cima. E ela mostrou que ela é forte, que ela é braba. Bom, e aí se por um lado a gente vê a Rhaenyra lutando pra realmente se consolidar como herdeiro do trono aqui, por outro lado a gente vê ali o Otto Hightower, né? Trabalhando incansavelmente pra que o Aegon II bebê seja realmente o herdeiro do trono. E o Viserys ali já tá no limite, ele já não aguenta mais esses papos sobre quem vai ser o herdeiro do trono, ele já tá se sentindo absolutamente sugado por todo mundo que tá na volta dele. E aí o Otto vê esse esgotamento do rei, né? E dá uma cartada final ali, dizendo Quem sabe então a gente não casa a Rhaenyra com o Aegon II, com o meio-irmão dela, o bebê que tem dois anos de idade, né? E parece uma loucura completa ali, sugerir que a Rhaenyra case com o meio-irmão bebê dela. Realmente, essa família Trageron tem uma tradição ali de irmão casar com irmã, enfim. Mas assim, além de tudo isso, a criança tem dois anos. Então tudo isso soa muito bizarro, tanto que o rei começa a rir, não pelo fato de ser meio-irmão, mas pelo fato da idade da criança. E aqui a gente vê bastante a capacidade de manipulação que o Otto Hightower tem sobre o rei, é o consoleiro mais próximo, mão do rei ali, e tem essa capacidade de manipulação. E por outro lado, a filha dele, a Alice, também tem uma capacidade forte de manipulação, mas aí usando a doçura ali, usando aquelas palavras doces, aquela conversa suave com o rei. Então os dois ficam realmente marcando o rei de perto. E é uma loucura, porque é uma escadinha de manipulação ali. Tu vê o Otto indo no ouvidinho ali da Alice, ante Alice, tu vai no ouvidinho do Viserys, e o Viserys não se dá muito conta do que tá rolando, assim, é angustiante assistir isso. É, a gente vê que essa situação tá consumindo ele bastante também, naquele momento mesmo que ele tá apunhalando o servo ali naquela cena da caçada, a gente vê que a mente dele tá longe, o olhar dele tá pensando naquela situação, naquele conflito interno que ele tá vivendo pela sucessão do trono, e aquele conflito interno dos Targaryen ali, então, isso eu achei sensacional. E a Alice, com aquelas palavras doces, como ela conhece muito a Rhaenyra, ela sabe exatamente como manipular o Viserys pra falar com a Rhaenyra, pra Rhaenyra aceitar um casamento, então ela sugere que ela possa escolher o marido, e aquilo é como música pros ouvidos ali de todos eles, então, assim, realmente é assustador. Alguém que tem essa língua doce ali, manipulativa, é terrível. E a Rhaenyra, de fato, ela consegue ouvir bem o Viserys sobre essa questão do casamento, né? E aí, o Viserys acaba realmente seguindo o conselho da Alicent ali, dando essa liberdade pra Rhaenyra escolher quem ela vai querer casar, mas isso acaba sendo meio que um tiro que sai pela culatra ali, porque acaba aproximando ainda mais a Rhaenyra do pai dela, né? Do Viserys. Então, acaba fortalecendo o vínculo entre os dois, né? Então, isso também pode ter consequências a partir de agora. E a Alicent já tá mandando direta e indiretamente nas questões do reino. Você vê que quem manda ali ajuda pro Daemon é o Viserys, mas com a Alicent sugerindo delicadamente que ele mande essa ajuda. Então, de fato, ela tá conseguindo manipular absurdamente o Viserys, e ele não se dá conta. E aí, a série corta de volta pro arco do Daemon, né? E aqui tem uma cena sensacional, né? Que é aquela chegada da carta do Viserys mandando ajuda pro Daemon, e o ataque explosivo de ira do Daemon. Esse ator tá excelente, porque sem dizer uma palavra aqui, a gente vê que ele explode ali e vai com tudo pra cima do engorda-caranguejo, com uma tática aqui muito sacana, né? Que é aquela tática de fingir que tá se entregando, mas não tá bem se entregando aqui nesse momento, né? E é fogo de dragão lambendo todo mundo. Ali não sobrou ninguém, a turma toda do Corlys ali, a família toda, o Daemon, e aliás, o Daemon foi muito corajoso, né? Ele realmente, ele é muito, muito infetuoso. Então, quando ele viu que o irmão sugeriu, depois de tudo que ele já tinha passado aquela ajuda, ele foi pra cima do engorda-caranguejo com a ajuda de todo mundo, e foi linda a cena. Realmente, assim, eu curti demais. É, ele chega a tomar umas flechadas aqui, mas em determinado momento ele sai correndo, pega aquela espada dele de aço valiriano, a irmã sombria, e parte com tudo pra cima do engorda-caranguejo, que é uma cena, assim, espetacular. E na saída ali daquela caverna, ali, aparece o Daemon com metade do corpo ali do engorda-caranguejo, que é muito sinistra aquela cena ali, e também mostra ali, nessa parte mais final, mostra em detalhes ali, a pele do engorda-caranguejo, ele tava com esse cama gris, né? Que é aquela doença que apareceu no Turgote, o Jorah Mormont, e a filha do Stannis tem essa doença. Então, ali, mostra em detalhes nesse episódio. Bom, e eu gostei demais desse episódio, achei ainda mais legal. A gente viu uma movimentação forte, elementos aqui colocando mais gasolina nessa dança dos dragões aqui. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam desse terceiro episódio, o que vocês estão achando no geral da série até agora, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber, né? E galera, eu quero lembrar vocês também que a gente tem um recurso novo no canal agora, que é o botão valeu aqui embaixo do vídeo, em que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo aqui, né? Galera, valeu demais a atenção de vocês aí, e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto